E aí galera, estamos aqui no Ragnarok e agora eu vou fazer, ó, nesse vídeo, vou fazer um resuminho desse vídeo. Nesse vídeo eu vou dar umas dicas de vocês de como fazer a quest do Éden, eu sei que eu já fiz ela antes, mas eu vou dar dica pra vocês de como fazer ela com o Ninja. Eu não vou fazer a quest tipo normal, eu vou dar um fast forward na quest do Éden e depois eu vou mostrar um lugar pra vocês upar muito bom com o seu Ninja de fogo e vento. Mas pra você upar nesse local você vai ter que ter vento mesmo, nem precisa ter muito, acho que você com vento nível 6 já faz um estrago bom. Bom, vamos lá, eu vou pegar aqui a minha primeira, eu vou pegar o meu, mais equipamentos aqui, tá, eu sei pra onde eu tenho que ir, cara, eu já fiz isso 20 vezes. E cara, assim que você pegar essa quest com ela, você também vem aqui, você precisa estar nível 26, hein, tenha certeza que você esteja nível 26. E faz essa missão de coleção e pega, recolher ossos, ou seja, você vai ter que matar os esqueletos e pegar 10 ossos. Os esqueletos você tem que matar também tem nessa quest da... também tem nessa quest dos itens. Ou seja, você vai matar um gato com 3 cajadadas, entendeu? Você vai dar 3 porrada, o gato vai morrer e assim tu vai matar. Já é? Bom, já tô aqui em Pile, e caso você não saiba como chega em Pile, veja meus vídeos anteriores, já fiz uns 30 vídeos desse e já ensinei vocês a virem pra Pile. Bom, dá uma olhada no meu canal e veja que você vai descobrir. Bom, galera, os monstros que a gente vai enfrentar agora são zumbis, vocês sabem, e o que que zumbi toma dano? Zumbi toma dano de fogo, ou seja, você vai ter que usar pétalas flamejantes. E esse escudo de chamas vai ser a pica de Jesus pra vocês aqui dentro. Você vai pegar ele... você não... eu, tipo, não aconselho você pegar ele nível 10. Bom, cada um com seu cada um, mas eu acho que é maneiro você pegar ele, tipo, no máximo nível 5. Porque, tipo, não vai valer a pena você gastar ponto pra caralho pra ter ele nível 10, entendeu? E se você quiser 9 ataques, só pega ele até nível 9, porque do nível 9 pro nível 10 não muda porra nenhuma. Então vamos lá, você vai ter que usar pétalas flamejantes e como o cast da pétala nível alto é muito alto, você vai ter que usar ela nível baixo, tipo, 4 ou menos. Outra coisa, eu tô com muito ponto e eu vou precisar gastar alguma... alguma coisa aqui pra dar pra gente fazer o bagulho direito. Então eu vou botar troca de pele, eu vou botar máximo de troca de pele, porque troca de pele é muito bom. Não, eu acho que se eu botar máximo, depois se eu precisar pegar alguma coisa a mais, vai ficar pica pra mim. Então eu vou pegar ela nível 3, que aí a gente já tem duas esquivas e ainda vai me sobrar 4 pontos, caso eu precise pegar alguma coisa. Não, eu não vou pegar ela não. Primeiro eu vou tentar fazer sem ela. Caso você não saiba, quando você tem pouca vida, é só você falar com ele que ele te cura. Cura sua mana também, você não precisa ficar gastando grana com mana. Eu preciso matar... deixa eu ver. É, esqueleto se eu não me engano. Tá, esqueleto é... derrotar 15 esqueletos. Vamos ver qual... Bom galera, eu tava pensando aqui na melhor estratégia de você matar o esqueleto e eu já descobri. Olha, você vai ter que pegar a troca de pele nível 3, porque o esqueleto sempre vai conseguir te dar um ataque, porque ele é muito rápido. E não dá tempo de você castar a pétala de fogo. Você vai pegar nível 3. Por que pegar nível 3? Porque assim que chega nível 3, você vai conseguir dar duas esquivas, tá vendo na descrição? Então é isso, você pega nível 3 e já arrasta pro... pra aqui, pro número 1. Aí você aperta o número 1 e usa, e vai ficar 40 segundos aqui. E você vai poder se esquivar duas vezes. Bom, você vai ter que ter a pétala nível 5. Você vai pegar sua pétala esflamejante nível 5 e vai puxar pra cá, pro F... Pro... pra sua tecla que você quiser. Bom, eu tenho 40 de inteligência e tô usando a Azura, nada demais. Qual a estratégia? Caralho, quanto bicho! Ah, pra matar o... o Zubat aqui. Você chega e... Manda pra outra pessoa e manda ela se fuder. Se você não conseguir, você usa a lâmina e... Nele e corre. Depois usa e corre. Não, nem precisa. Você pode carregar um desse grande, que vai dar tempo de você castar, porque você se esquiva muito com essa troca de pele. Tá, vamos descer e encontrar um esqueleto, porque eu quero mostrar pra vocês como se mata o esqueleto. Deixa eu usar aqui a minha troca de pele. Pronto. Tá aqui o esqueleto, usei. Ó, nível 5, tá vendo que não dá tempo de eu castar? Viu? Consegui matar. Por quê? Porque ele me deu um hit, assim eu fui pra trás. Ah lá, me deu um hit, eu vou pra trás, aí eu consigo castar, sem levar nenhum dano. Problema, problema, tu gasta mana pra caralho. Mas é o custo, é o custo. Aperto 1, usa a troca de pele, ele carrega nesse viado e deixa ele te bater. Pronto, matou. E como você mata o zumbi? O zumbi você só precisa de nível 2. Você tá vendo que eu tenho um petal em nível 2 aqui? É pro caso de vir um zumbi. Você aperta o F3, usa o nível 2 nele, que você vai matar ele só num hit. O zumbi tem menos de 300 de vida. Então já sabe. Nível 5 pra esqueleto, e nível 2 para zumbi. Quando vir um zubat, tu corre, manda pra outro trouxa e manda ele se fuder. Bom, a lâmina de vento você nem vai usar muito. Nem preciso usar muito. Bom, é isso aí. Agora assistam. Vou dar um fast forward e assistam terminando essa quest. Falta mais alguns monstros. Olha o zumbi, viado. Caralho, dá muito dano. Meu Deus, perdi muita vida. Ah, olha, eu tô sem vida e sem mana. O que que eu vou fazer? Eu vou matar esse otário aqui primeiro. Fudeu. Muito monstro. Quando tem muito monstro, você aperta o F9. Apertando o F9, você vai usar a asa de mosca. Põe a asa de mosca ali em cima. E aí, quando vier muito monstro, você aperta o F9, que aí você vai correr igual um gato. Ninguém vai te pegar nunca mais. Bom, você tá com pouca mana e pouca vida. Você sobe aqui e fala com o cara do Eden. Mostrarei pra vocês. Caraca, eu tô falando e tô babando muito. A tela tá igual uma cachoeira. Você fala com ele. Olha lá, ele recuperou sua vida e toda sua mana, mano. Muito, muito, muito da hora. Agora eu vou dar um fast fast aqui. Vocês se cuidem aí. Bom, galera, acabei. Vocês viram 15 esqueletos matados. Agora é só falar com ele. E ele vai mandar a gente matar os Poporing. Pô, Poporing é pé no cu, né? É facinho, né? Então, vamos lá. Vou dar um fast forward aqui. Aproveitem. Ah, caso você não esteja ligado, pra matar ele, é só você dar uma pétala esflamejante nível 7. Tá aqui no meu F6. Aperta o F6, dá nele nível 7. E acabou. Ele nem te ataca enquanto você tá castando. Então, matar ele vai ser o bicho mais fácil que tem pra você matar aqui. Sempre, sempre fique com a troca de pele pra você não levar dano. Mas que às vezes aparece o Zubat, ele vai te tacar e tu se foda. E tenta pegar os ossos do chão pra você completar a quest do osso. Valeu! Ah, outra dica que eu dou pra vocês. Não fiquem perto da parede. Bom, essa troca de pele, como ela funciona? Assim que você leva um hit, você é jogado nove células pro lugar contrário que você levou o hit. Ou seja, se você estiver perto da parede e o cara te prensar na parede, você não vai correr, tá ligado? Você não vai ser jogado nove células. E aí o cara pode te pegar e se ele te pegar, tu vai chorar. Acabei agora de matar todos os poporins. Muito fácil, é só falar com ele. Acabamos? Eu acho que a gente acabou agora. Tá, você completou todas as missões. É, acabamos agora. E, bom, eu não consegui os dez ossos. Eu tô com cinco ossos. Uma dica fácil pra você pegar osso fácil. Você não precisa matar os esqueletos. É só você ir andando pela caverna que tem muito osso no chão desses botes. Ou de uma galera que não pega item. Ou seja, eles deixam os ossos no chão e pronto. Bom, eu vou lá na caverna, vou pegar mais alguns ossinhos. Nem vou gravar, só vou pegar osso. E depois eu vou ir pro Éden, valeu! Bom, peguei os ossos e... Eu consegui, eu tive que comprar três ossos. Estava meio difícil de cair. É difícil pra caramba de dropar desse esqueleto. Então, eu comprei três ossos de um cara lá. Eu perguntei pra ele. Pô, você tem osso? Ele falou. Tenho, vendo cada um por 200 zene. Eu falei, tá bom, eu quero três. Eu comprei por 600. E, pô, assim você consegue os ossos facinho. Tá, deixa eu falar com a mulher. Nós temos que colocar algum equipamento com ele pra encontrar... Ah, tá, eu tenho que ir pro arsenal agora. E, bom, eu já tenho os dez ossos e vamos falar com a mulher. Falar com o cara. Com a placa, né? Ossos. Dez ossos e vamos ver quanta experiência eu ganho. Ô, porra! Eu já peguei os dez ossos, irmão. O que eu tenho que fazer? Ah, eu devo ter que falar com ela. Se eu procurar um trabalho, não. Tem um NPC que eu tenho que falar. Bom, aqui fala cliente da chia local Payon. Ou seja, você tem que ir pra Payon e falar com essa da chia. Ela que vai te dar a recompensa por você ter pego esses dez ossos. Você vai lá e fala com ela. Bom, daqui a pouco eu vou lá. Vamos pegar os nossos itens. Cara, foi difícil pra caramba de dropar aqueles ossos, hein? Bom, vocês podem ver minha build aqui. Caso vocês queiram dar uma copiada, sei lá. Tá, vamos lá. Para conseguir suplementos. Suplementos? Isso, isso. Ok, ok. Vou abrir se tem espaço suficiente. Tá, tá, tá. Bom, ganhamos intermediário. Agora a nossa vida vai aumentar. Ah, olha. Tem um 560. 660. Na bota intermediária também. Essa daga de valha. Opa! Melhor que a nossa. Já botei, já botei. Essa dá 60 de ataque mágico. A nossa azura dava 50. Ou seja, ganhamos 10. Não vai fazer tanta diferença, mas já é alguma coisa. Bom, vamos para a Daxia agora terminar a nossa missão. Galera, a Daxia que a mulher falou, na verdade, é essa Daza. Você fala com ela, ela vai falar um monte de historinha. Você fala, tem uma missão de coleção a cumprir. Blá, blá, blá. E você fala, recolher ossos. Que é a missão que a gente estava fazendo. Uau, você fez um trabalho. Obrigado. Tá. Ela dá 100 de poção de aprendiz para a gente. Que é aquela poção normal que a gente usa. E nos dá uma experiência, mais ou menos, 1500 de experiência e 150 de classe. Essa 1500 de experiência foi ridícula. Muito pouca. Mas tá bom. Agora eu vou falar o lugar foda que vai ser bom para a gente upar. Vai ser a Ilha Bailã. Bom, você deve conhecer ela do meu vídeo de Arqueiro. Com Arqueiro eu upei. Não, não foi com Arqueiro. Foi com o Mago. Desculpa, falei errado. Com o Mago eu upei lá e foi muito bom. Vou repetir essa dica que sempre é bom repetir. Se você quiser ir para a Pronteira, não pega o teletransporte e gaste dinheiro. Você fala com a Oficial Eden. Assim ela vai te teletransportar para o local Eden, né. E dali você pega o teleporte de volta aqui. E pronto. Você já vai sair em Pronteira. Bom, para você ir para a Ilha Bailã. Eu já expliquei no meu vídeo do Mago. Caso você não saiba, vá para o meu vídeo do Mago e veja. Eu não vou mostrar para vocês de novo, para o vídeo não ficar grande. Mas eu vou dar uma breve explicação. Você tem que ir para... Qual o nome da cidade mesmo? Para Slud. Lembrei, você vai para Slud e vai no canto superior direito. Vai ter um barco lá. Você pega a viagem de barco e pronto. Você está na Ilha Bailã. A Ilha Bailã é uma ilha em forma de caveira. E você tem que ir bem no nariz da ilha. No centro da ilha, que é lá que fica os monstros aquáticos que a gente vai matar. Antes de ir lá, vocês podem ver que eu estou acima do peso, né. Vamos vender uns itenzinhos e ver no que vai dar. Bom, eu tenho muita coisa para vender. Azura eu vou vender porque eu não preciso mais. Eu vou vender essas botas que não são interessantes. Gente, morcego. Isso, isso também. Lútil. Ah não, uva da mana. Ah não, bala da vida. Uva da mana é bom. Vende, 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 vende. Isso, isso. Essas lanças são ridículas. Podem vender. Perna de garfão e outro vende. Túnica, turrão. Laranja, cauda. Vende de amarela. Vende a porra toda. Vou sair clicando e vendendo tudo. Nada disso nos interessa. Certo? É isso mesmo. Deixa eu descer. É, vendemos tudo. Galera, muito cuidado quando você for vender. Muitas vezes eu já vim vender coisas e sem querer vendi um item muito foda e aí eu me ferrei. Esse é o canto superior direito da ilha que eu falei. Você fala com esse cara no barco que fala Ilha Bailã. Aí você vai nascer numa cidade em forma de uma caveira. Deixa eu carregar isso daqui que eu vou mostrar para vocês. Vocês já devem conhecer. Essa é a Ilha Bailã. Você tem que ir bem no nariz dela para poderem entrar. Galera, esse é o melhor lugar do mundo para você upar. Bom, não, não, não vai na Ilha. Não vai na Ilha. Cuidado com a saída, hein? Bom, eu peguei a lâmina nível 6 para a gente poder dar um pouquinho a mais de dano, né? E agora eu vou mostrar para vocês o estrago. Eu uso primeiro a lâmina nível 6 carregando. Ela carrega. Tira um... Um cai pouco de dano. Depois eu uso uma lâmina nível 2 e mato. Simples. O bicho nem consegue se mexer. Ó, vou fazer com o plant. Então, ele... Ele não detecta magia. Ou seja, é muito fácil para a gente. É, agora eu uso uma nível 2. Acabou. Olha a experiência. 600 cada monstro por aí. E a experiência vai aumentar porque esses monstros são muito fortes. Então, a gente está ganhando uma penalidade de experiência. Cara, olha. A gente upa. Vamos upar muito rápido aqui. A gente vai upar aqui até o nível 40 por aí. Ou mais do 40. Não, até o nível 40 e tal aí. Depois eu vejo um lugar legal para a gente upar. A gente mata essa hidra de longe. Assim. E... Pum. Tchau, tchau, hidra. Sempre pego os itens. Já que você é meio pobre, eu pego os itens porque eu também sou pobre. Vamos ver como a gente mata o vadão. O vadão detecta magia, se eu não me engano. Olha lá. Fudeu, 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 fudeu. Me atacou. Me atacou. A gente usa a esquiva e ataque ele normal. Acabou, seu trouxa. Ninguém me vence, cara. Ninguém mortal. Agora eu vou mostrar para vocês como matar o vadão sem você levar um hit. Deixa eu achar um. Você carrega... Eita, caramba. Calma, deixa eu recuperar um pouquinho de mana. Bom, vamos lá. Você pega... Usa a troca de pele. Droga, já gastei uma. Carrega ele já a nível 5. Já carrega o máximo. Ele vai te atacar. Que isso? Ele conseguiu me atacar como se eu lutava de troca de pele? Hum... Caramba. Voltei. Vou usar logo o nível 2 para a gente matar ele. E... Caraca, ele não morreu. É agora que eu morro. Pô, esse vadão é muito... Porra, tá vivo o seu corno? Que isso, vadão mutante? Bom, não aconselho que vocês matem o vadão. Porque ele só dá 200 de experiência. Por que tão pouca experiência? Porque ele é nível muito alto. Ele é acima de 15 níveis da gente. Ou seja, ele é mais do nível 47. Então, você é muito fodido se você tentar atacar ele. Não tenta atacar ele. Você fica upando nos outros. Fica upando na marina e nesse plankton. Então, até você atacar ele e já ganhar uma experiência que vale a pena você atacar ele. Mas só para demonstrar para vocês que eu sou Jesus. Vou atacar ele agora. Olha lá. Ele me ataca. Eu vou para trás. Aí já dou mais uma nível 2. E já era. A gente mata ele muito fácil. Meu Deus. Tá bom, galera. É isso aí. Esse vídeo fica por aqui. Bom, por favor. Por favor. Dê um joinha favorito nesse vídeo. Vai me ajudar imensamente por todo esse trabalho que eu tive para fazer esse vídeo. Obrigado. Até o próximo vídeo. E fui.